bom, é isso aí que vocês viram na thumbnail, no título e tá vendo aí atrás, eu tomei um strike do YouTube e nesse vídeo eu vou explicar pra vocês como isso tudo aconteceu, toda a situação e se você é inscrito do canal isso é importante pra você entender a situação do canal e poder de repente prestar apoio de alguma maneira porque eu vou precisar da força de vocês e se você é youtuber e tá caindo aqui, o meu canal não é de dicas de YouTube mas aqui é um youtuber, um cara que trabalha com isso, produz diariamente, isso pode ajudar você se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente você tomou algum strike, alguma coisa do tipo então assiste esse vídeo que pode te ajudar porque eu vou dar algumas dicas, alguns conselhos diante do que aconteceu comigo, tá? A minha experiência pessoal mas primeiro de tudo, essa situação, toda situação, tem um lado bom e um lado ruim o lado ruim, molecada, é que pra quem não sabe, se você toma 3 strikes, seu canal é deletado o meu canal, mostrei aqui, separei aqui, ele existe desde o dia 4 do 12 de 2014 são mais de 6 milhões de views no momento e mais de 1.900 vídeos postados eu comecei efetivamente a produzir conteúdo a partir de 2020 e tal, né? porque antes eu postava uma vez e nunca mas, de qualquer maneira, são 2 ou 6, sei lá, anos de trabalho que podem ser jogados no lixo isso é preocupante, tá ligado? então esse é o lado ruim e o lado bom, molecada é que esse strike já expirou ou seja, relaxem fiquem de boa deixa eu mudar a luz aqui, eu tava com uma luz vermelha dramática eu vou botar uma azul mais leve calma, relaxa, era só um susto seguinte, o strike você toma e ele é válido por 3 meses, tá? depois de 3 meses ele expira e se nesses 3 meses você tomar 3 strikes, seu canal é deletado agora, se não, ele expira e tá tudo bem e foi o que aconteceu comigo ele expirou no dia 9 de maio de 2023 e portanto, tô de boa tranquilo a pior situação já passou, tá? mas, eu não ia falar sobre essa situação até porque, sei lá, é desagradável não tem nada a ver com o assunto do canal mas, eu percebi que a maioria dos youtubers não fala sobre essa experiência eu acho que é importante a gente, eu compartilhar com vocês e você que é inscrito, isso vai modificar diretamente no conteúdo do canal de agora em diante e vocês vão entender que vai ter várias novidades anunciadas aqui e você que é youtuber agora eu vou te dar algumas dicas sobre como evitar sobre o que aconteceu e também como você pode sair dessa situação, tá? então, assiste aí primeiro, como é que foi que aconteceu comigo? só deixa eu explicar eu, meu canal meu canal é de futebol só eu jogo de futebol mobile mas, em 2014 é, 2014? é, eu acho que foi em 2014 eu fiz um vídeo nada a ver ensinando você a jogar Clash Royale no seu, no emulador cara, e foi na inocência porque eu não sabia que isso era problemático e aí eu tomei um strike da Supercell que é dona do Clash Royale e aí, eu, eu sei que na maioria das vezes você vai ver o youtuber falando ah, o youtuber é um, o youtuber é um lixo, não sei o que mas, mano foi culpa minha e deixa eu explicar mandei e-mail pra Supercell e a Supercell foi super gente boa comigo e respondeu olha, analisamos os casos o caso aqui o que acontece é o seguinte emulador, eles tem um cenário competitivo e esses emuladores de computador eles facilitam o uso de hack e de mod por mais que não tenha sido a sua intenção você usar, ensinar hack ou mod indiretamente você ensinou e por isso levou o strike a gente não vai remover por causa, faz parte das nossas diretrizes pô, eu não sabia, tá é, falha minha molecada a responsabilidade é minha então, primeira coisa que eu dou de dica pra vocês youtubers é o seguinte é, toma um strike a maioria das vezes esse strike tem um motivo, tá por exemplo essa, essa é a situação comigo do emulador eu discordo totalmente acho uma bobeira de, uma bobeira imensa só que é a regra dos caras irmão, você não vai conseguir brigar com o youtube brigar com a Supercell por mais que você ache certo o jogo é deles a plataforma youtube é da google e a gente tem que seguir as regras deles cara infelizmente, cara eu sei que é revoltante eu sei que você tá muito bravo mas, primeira coisa que você tem que pensar é isso eu sempre gosto de dar um exemplo da, se você vai na casa do amigo se você vai na casa do seu amigo ele fala pô, aqui em casa eu não gosto que você use sapato dentro de casa o que você vai fazer? você vai tirar o tênis ou o sapato ou o chinelo sei lá o que seja pra entrar na casa da pessoa você não vai simplesmente entrar na casa de tênis? não, porque eu quero eu não acho justo eu gosto de usar tênis eu vou entrar na sua casa com tênis então eu vou entrar não é assim, mano a regra é do dono da casa então a gente tem que seguir a mesma coisa vale pro youtube e pra Supercell quem é o dono do jogo? a Supercell quem é o dono da plataforma? o youtube por isso, meus manos é super importante vocês darem uma olhada nas diretrizes do youtube pra quem não sabe as diretrizes do youtube são todas as regras que tem pra você poder postar vídeo as regras pra você não tomar strike e aí deixa eu só tirar minha câmera aqui da frente porque você não vai atrapalhar o que acontece principalmente vocês aí se vocês fazem mod e hack eu jogo muito World Soccer Champions então eu vou dar exemplo eu vou eu vou aconselhar o negócio de amigo mesmo com um cara que passou por uma experiência muito ruim para de fazer cara para de fazer porque isso vai contra as diretrizes do youtube cedo ou tarde você vai acabar se ferrando e todo o seu esforço porque galera quem tem um canal no youtube se esforça muito pra produzir conteúdo inclusive quem faz vídeo de hack deixa eu te explicar existe aqui são as regras e existe esse link aqui política de links externos e aqui os itens aqui é tudo que você não pode fazer pra quem faz hack essas coisas essas coisas de hack tem um item aqui que aborda justamente sobre isso deixa eu ver aqui fundos de recrutamento aqui links para sites aplicativos de tecnologia e informação que fornecem acesso não autorizado a conteúdo de áudio audiovisual jogos completos softwares e serviços de stream normalmente pagos ou seja se você o hack o mod ele torna de graça um jogo que é pago e isso está contra está contra a diretriz do youtube está aí então quem faz mod e hack em algum momento vai acabar tomando strike e pode perder todo o seu esforço imagina você três anos trabalhando no youtube e ter seu canal deletado então eu aconselho você que é youtube primeiro dá uma olhada pesquisa no youtube na Google diretrizes diretrizes do youtube e dá uma lida em tudo porque são as regras e pra você não falhar que nem eu falei então primeira coisa que eu digo é eu botei a mão na minha consciência eu vi que eu estava errado e não vou fazer mais e vou prestar atenção e sempre que eu for fazer um vídeo eu vou dar uma olhada pô eu posso ensinar isso eu posso fazer isso infelizmente é trabalhoso mas a gente tem que fazer isso tá então toda a minha compaixão com vocês são youtubers vocês que são inscritos muito obrigado pelo apoio que vocês dão aqui no canal e sobre o futuro do canal agora essa questão me fez repensar muita coisa e principalmente sobre isso aqui deixa eu mostrar pra vocês eu notei que o meu canal tá crescendo muito devagar pô eu tenho muito vídeo muita view e meu canal não cresce sabe por quê? porque o meu canal é vídeo de um jogo pequeno de jogos pequenos World Soccer Champs e Mini Soccer Star eu sou o maior youtuber do mundo nos dois jogos eu tenho só 40 mil inscritos então eu vou começar a produzir muito conteúdo de PES e de FIFA porque tem um público gigantesco e é muito mais fácil de crescer claro sem deixar o meu canal de lado tá bom aliás sem deixar o World Soccer Champs de lado ah e pros youtubers aí que ainda estão assistindo tem um uma coisa que a galera sempre fala que eu vejo muita galera que toma strike fala é que o youtube corta alcance quando você toma strike minha experiência é mentira pra mim na minha situação cada caso é um caso eu ganhei foi esses três meses de strike que eu tomei que tava ativo o strike foram os três meses que eu mais cresci na história do canal então esse fato de ah isso aí atrapalha o youtube o seu crescimento é fake tá a não ser cara que por exemplo na minha situação se eu continuasse ensinando hack de de clash royale continuasse ensinando jogar jogos no emulador meu alcance porque quando você toma strike o que acontece eu acredito isso é um achismo meu o youtube fica de olho em você então se você continua fazendo aquela coisa errada a tendência de você tomar outro e outro é maior mas se você tá fazendo pelo certo que é o que eu sempre fiz porque o meu erro foi na inocência mas foi erro meu é não dá nada e não deu nada pra mim porque eu não faço esse tipo de conteúdo foi um conteúdo que eu fiz oito anos atrás sei lá quanto tempo atrás sei lá enfim muito tempo atrás e aliás é bizarro eu tomei esse strike agora tá e outra coisa manos é eu concordo com vocês tá porque é errado a gente ficar tomando esse strike eu vou dar o exemplo de um colega de youtube aqui que eu não vou dar nome pra não expor mas ele joga um jogo de futebol celular e ele faz kits de uniformes atualização de símbolos de times atualização dos números e o próprio jogo permite isso o jogo permite e ele faz uma coisa que o próprio jogo permite e mesmo assim ele já tomou strike do youtube isso não é errado ele tá fazendo um mod um kit um pack eu esqueci pack edition pack sei lá como é o nome pra um jogo que permite fazer isso não faz sentido ele tomar strike mas eu acho que ele toma strike porque porque tá usando imagem de times como são paulo flamengo sem autorização talvez seja isso não sei mas na minha cabeça esse moleque tomar strike é um absurdo tá mas e aí eu vou continuar produzindo esse tipo de conteúdo de emulador sabendo que eu vou me ferrar algum dia não eu vou botar a mão na minha consciência no meu caso cada um faz o que quer cada um bota o risco que quiser eu na minha opinião não vale a pena eu eu botar em risco a saúde do canal por causa de view fácil porque querendo ou não vídeo de mod de hack é fácil se você tem um canal de 100 inscritos e você faz um vídeo de hack você ganha mil 5 mil visualizações se você tiver um canalzinho maior 20 30 100 mil visualizações fácil porque é fácil mas pensem assim é tudo tudo que é bom você conquista trabalhando muito através do esforço se tá fácil demais tá estranho às vezes as pessoas podem falar ah mas tem o Whindersson tem o Felipe Neto quantos Whindersson existe tá pega a quantidade de youtubers gigantescos que existem no Brasil e a quantidade de canais no geral que existe no Brasil existe centenas de milhares literalmente de canais no youtube brasileiro e é o que é um e apenas algumas centenas algumas dezenas de youtubers tem mais de 10 milhões então assim eles são exceção da regra nunca levem em consideração a exceção vocês provavelmente vão ser um double duo da vida que vão ficar anos e anos aí se matando produzindo e construindo tijolinho por tijolinho o seu caminho e é assim a vida é assim então se esforcem não só no youtube mas na vida em geral a vida é assim então não tem o que fazer é trabalhando e tentando fazer seguindo as regras então dá uma olhada nas diretrizes do youtube se você joga um jogo vê com a empresa será que a empresa gosta que eu gosto de fazer mod será que a empresa gosta que eu faça isso tenta seguir as regras da empresa que você está fazendo o jogo e também do próprio youtube porque por mais que você ache injusto porque eu acho muita coisa injusta é a regra do jogo e você tem que jogar de acordo com as regras beleza bom se você assistiu esse vídeo até aqui muito obrigado você provavelmente estava interessado se você assistiu o vídeo até aqui comenta ainda bem só para eu saber que eu vou dar atenção para você e desculpa o susto e uma coisa engraçada aproveitar que os haters não assistiram até aqui provavelmente os haters entraram nesse vídeo falando aí ele se ferrou otário e aí eles viram que era pegadinha engraçado foi engraçado desculpa aí se eu te preocupei mas o intuito mesmo foi falar sobre isso para deixar claro os mitos e a minha situação e para ajudar quem eu pudesse ajudar beleza então é isso espero que vocês tenham gostado tamo junto valeu falou